A Caixa teve um resultado líquido de cerca de 987 milhões de euros, que representa um RO médio da última década de cerca de 1%. Destes 987 milhões de euros, 150 milhões de euros dizem respeito à atividade internacional, cerca de 80 dizem respeito ao resultado extraordinário do Fundo de Pensões, portanto tem um resultado de cerca de 750 milhões em Portugal recorrente e portanto 987 na totalidade. Para 2024, face àquilo que tínhamos previsto, está orçamentado o pagamento de um dividendo no valor de 461 milhões de euros, como sabem, depois de termos pago 713 milhões de euros este ano. A Caixa, ao longo do ano, mantém a liderança nos depósitos, mantém a liderança no crédito de habitação, mantém a liderança na área do leasing, dos cartões de débito, fundos de investimento, etc. Em termos de capital, a Caixa já gerou um capital superior àquilo que foi a recapitalização, renegociou cerca de, ainda na parte de apoio ao cliente, cerca de 40 mil operações, no contexto de subida de taxas de juros, quer sejam indexantes, quer sejam taxas de juros, quer sejam revisões de spread, quer sejam de outro tipo. Nós estamos com cerca de 50 pedidos de fixação, de apestação, mas estamos a reestruturar cerca de 250 a 300 créditos por dia. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que as condições que a Caixa tem, em termos de taxa fixa, e é para vós fácil fazer as contas, no fundo, em muitas das vezes, ou na quase totalidade dos casos, dá uma prestação menor. Nós, a partir do junho deste ano, inverteu-se completamente o número de créditos que tínhamos em taxa variável para taxa fixa. Neste momento, eu posso lhe dar um número que ter aqui, faça de 15 para 90%.